Auditores fiscais do trabalho que participam do 32º Encontro Nacional da categoria saíram em passeata pelas ruas do centro de Curitiba em direção à sede da Superintendência Regional do Trabalho do Paraná para fazer um ato público e pedir a saída do superintendente Neivo Beraldin. Os servidores denunciam interferência nas ações de fiscalização, perseguição e assédio moral contra auditores fiscais e servidores administrativos. Depois de fazer um ato público na porta da superintendência, os auditores fiscais ocuparam a recepção e cantaram o hino nacional. Em seguida, uma comissão foi ao gabinete de Beraldin, onde houve uma reunião. Rosa Jorge, presidente do Sinait, disse que o pedido da categoria é para que ele deixe a superintendência. A defesa é de que o cargo seja ocupado por um técnico e não por indicação política. Diante do tom de ameaça e da impossibilidade de diálogo com o superintendente, a comissão se retirou do gabinete, reafirmando o pedido para que ele saia do cargo.